Fique calado. Você vai comprar uma casa? Fique calado. Você vai comprar um carro? Fique calado. Vai se casar? Fique calado. Vai viajar? Fique calado. Você tem um relacionamento? Fique calado. Você foi promovido no trabalho? Fique calado. Não divulgue seus planos até que eles sejam cumpridos. Mantenha sua vida em segredo. Você não precisa mostrar a todos sua austeridade. Fique em silêncio sobre sua bravura. Seu conhecimento espiritual não vale a pena ser divulgado. É somente seu. Você também não deve compartilhar problemas familiares. 99% das vezes nossos sonhos não se realizam por causa da nossa língua. Cometemos um erro ao compartilhar nossos projetos com pessoas que afirmam ser familiares ou amigos. A inveja é pior que a bruxaria. Então calhe a boca. Trabalhe. E deixe tudo acontecer na hora certa. E nunca se esqueça, a maioria dos seus supostos amigos querem ver você bem, mas nunca melhor que eles. Nem todos são amigos. Alguns são apenas espectadores da sua vida. Tchau. 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 Tchau.